Na semana passada, o próximo presidente da República, Jair Bolsonaro, deu uma entrevista dizendo que a metodologia de cálculo do desemprego no Brasil é uma farsa. Eu, no primeiro turno, não votei no futuro presidente Jair Bolsonaro. Votei no nosso candidato Geraldo Alckmin. Infelizmente, não foi eleito e, mais no segundo turno, votei, então, no Jair Bolsonaro. Não estou aqui em defesa do nosso próximo presidente da República. Mas, senhor presidente, senhoras e senadores, desde 2011 eu tenho acompanhado essa metodologia de cálculo do desemprego no Brasil feita pelo IBGE e posso afirmar e coadunar com o futuro presidente da República de que esse termo que ele usou, farsa, é um termo devidamente adequado para essa história do cálculo do desemprego no Brasil. E, diante desta declaração, vários especialistas, inclusive com matéria no valor econômico, criticou o presidente. Eu venho aqui, então, esclarecer um pouco mais. Eu que tenho realmente acompanhado. Em julho de 2016, nós realizamos na Comissão de Controle e Defesa do Consumidor e também de fiscalização aqui do Senado Federal uma audiência pública, com a presença do representante do IBGE, do IPEA, do DIES e do Ministério do Trabalho, também da OIT, para discutir esta metodologia do cálculo do desemprego, senador Cristóvão. E a conclusão que nós chegamos é que esse cálculo, essa metodologia é errática. E aqui eu vou deixar muito claro hoje. Começa-se pelo PME, aquela pesquisa mensal de emprego que foi instituída pelo IBGE ao longo dos anos. Aonde media o desemprego? No Brasil, um país continental, estão somente em seis regiões metropolitanas. Recife, Salvador, BH, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Bati muito nesse sistema de metodologia do PME. Com isto, senhor presidente, o IBGE, então, retirou, em 2016 para 2017, essa pesquisa do PME que realmente não registrava a verdade. Pois bem, aí o IBGE, então, colocou um novo sistema de pesquisa, o PNAD Contínua, que mede o desemprego em 3.500 municípios no nosso país. Ok, isto já houve um avanço extraordinário, uma melhora, porque, sim, dava mais clareza a esse tema tão importante que é estatística, principalmente sobre o desemprego no nosso país. Pois bem, mas essa metodologia do PNAD Contínua, que o IBGE e alguns críticos dizem que segue as determinações da OIT, não procede. Não procede, eu quero demonstrar aqui com muita clareza. Por exemplo, nessa metodologia do PNAD Contínua, tem uma figura chamada desalentado. São os trabalhadores que, durante 30 dias, procuraram emprego, não conseguiram emprego, e daí para frente, então, ele sai da estatística de desempregados e passa a ser, então, desalentados. Ou seja, qual pai de família que, durante 30 dias, procura emprego, depois disso, então, ele resolve, se não procurar mais emprego, o que ele vai fazer da vida? E aí, Sr. Presidente, eu quero deixar claro que essa história de que esta metodologia acompanha as determinações da OIT não procede. Não procede por quê? Sobre o desalentado, o que diz a OIT? Várias situações se enquadram no critério de procurar empregos. Veja isto. Buscar ajuda de amigos e parentes ou qualquer intermediário. Isto é procurar emprego. Atualizar o currículo em redes sociais ou profissionais. Isto é procurar emprego. Responder qualquer anúncio de emprego. Isto é procurar emprego. Procurar por suprimento para a produção de algo. Também é procurar emprego. Registrar-se em agência de emprego. Isto também é continuar procurando emprego. Solicitar alvaraz ou buscar recurso financeiro para montar um negócio. Também é busca de emprego. Contactar diretamente empregadores. É busca de emprego. Ou seja, isto a OIT está dizendo sobre a figura dos desalentados. Portanto, não há desalentados. Não há. Eles teriam que estar na pesquisa dos desempregados. E aqui, Sr. Presidente, nós temos hoje o PEIA, que é a população economicamente ativa, que é em torno de 105 milhões de pessoas, de trabalhadores. E também o PEIA, que é pessoas ativamente aptas para o trabalho, que é algo em torno de 170 milhões de brasileiros. Então, a história do desalentado está muito clara, senador Paulo Rocha. Não pode estar na estatística como desalentados. Teria que estar na estatística como empregados, desempregados. E isto é algo em torno de 4.500 trabalhadores. Também, a respeito do seguro-desemprego. Nós temos hoje algo em torno de 5 milhões e meio de pessoas, de trabalhadores, em benefício do seguro-desemprego. Eles também não estão na estatística como desempregados. Não, eles não estão. E aí, então, volta a dizer aos críticos e o IBGE que eles não podem estar na estatística como desempregados, porque a OIT determina ao contrário disto. Pois bem, mas o que é que, então, diz a OIT para quem recebe algum benefício? A OIT diz sobre quem recebe benefícios. Aspas, pessoas que recebem transferências em dinheiro ou em natura não relacionadas a emprego. Então, esses 4.000, 5.500 trabalhadores que hoje são beneficiários do seguro-desemprego deveriam também estar na estatística como desempregados. Os neném-ném, jovens de 16 a 29 anos, que nem trabalham e nem estudam e, às vezes, nem estão procurando mais emprego. Eles também não estão, não constam na estatística como desempregados. E aqui são 11 milhões de jovens, que não consta nesta estatística. Estou deixando aqui, Sr. Presidente, muito claro, essa metodologia de cálculo do PNAD contínua do IBGE, que é um cálculo, que é uma metodologia errática. Ela não demonstra o verdadeiro desemprego do nosso país. E eu tenho dito que, pior do que números ruins, é você não poder acreditar neles. Então, aqui vem os neném que não participam também desta estatística. E aqui, Sr. Presidente, fazendo aqui um resumo, então, do quadro desemprego no Brasil, Os dados do IBGE, do PNAD contínua, dizem que agora, por último, é 12,4 milhões de brasileiros que estão desempregados. Os desalentados que deveriam estar nesta estatística como desempregado, representa 4,2 do PEIA. Isto representa 4,5 milhões de trabalhadores. Seguro desemprego. Temos hoje algo em torno de 5,5 milhões de pessoas beneficiárias do seguro desemprego. Isso representa 5,3 do PEIA. Os neném que eu acabei de me referir aqui, que são 11 milhões de jovens de 11, de 16 a 29 anos, Isso representa algo em torno de 10,6 do PEIA. Somando isso aqui, Sr. Presidente, Sras. Senadores e Senadores, dá um percentual de desemprego no nosso país de 32,5%. Algo em torno de 34 milhões de trabalhadores desempregados no nosso país. Eu falo isso, Sr. Presidente, com muita consciência, porque eu venho estudando essa metodologia de cálculo do desemprego no Brasil desde o dia que eu cheguei nesta casa, com várias audiências públicas. Aqui não dá para relatar a fala, por exemplo, da representante da OIT, que deixou claro que eu estava correto, isso está nas notas taquigráficas, como também do representante do IBGE, que em algum momento ele titubeou e disse que havia muita dúvida e estranheza nesses cálculos do PNAD contínua. E aqui, Sr. Presidente, esses 34 milhões de brasileiros, que representam 32,5% de desemprego, ainda não estamos falando no Bolsa Família. O Bolsa Família, hoje, é 46 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família. Aí volta na OIT. A OIT disse que quem está recebendo algum benefício não pode considerar empregado, e sim desempregado. Portanto, Sr. Presidente, depois de tantas reuniões com o presidente do IBGE, chegaram à conclusão que precisavam fazer um segundo cálculo de desemprego no Brasil. E aí o Dr. Paulo Rabelo, com a sua competência, que é peculiar, criou então uma nova estatística chamada subocupação. Subocupação. Que nada mais é do que essa estatística, com toda modéstia, minha, sob a égide da OIT. Aqui, então, nessa nova estatística do subocupação, agora, neste mês, chegou a 27,2 milhões de brasileiros desempregados. Ou seja, aqui, com essa nova metodologia do IBGE, chega muito próximo aos meus cálculos, que é 32,5. Sem falar dos 46 milhões de brasileiros beneficiários do Bolsa Família. Portanto, eu quero aqui coadunar, coadunar com o que disse o nosso futuro presidente da República. que esse cálculo, essa metodologia de cálculo do desemprego pelo IBGE, tem que ser revisto, sim. E aí eu encerro, repetindo mais uma vez, pior do que números ruins, é não poder acreditar neles. Muito obrigado, senhor presidente.